Aprenda e vivencie os princípios bíblicos no programa Examinando as Escrituras. Eu quero agradecer a sua audiência com vocês, debatendo muitos temas, debatendo assuntos bíblicos e examinando as Escrituras. A apresentação, Pastor Robson Wander. O tema de hoje é um tema muito relevante para a vida cristã. Programa Examinando as Escrituras. Olá, começa agora mais um RBC Notícias. Nessa edição você confere. As gentes do IPEM verificam segurança de brinquedos em ovos de Páscoa. O Estado de São Paulo oferece cursos de línguas gratuitos para estudantes da rede pública. E causou Nordone depois, nesta quinta-feira. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. A Páscoa está chegando e os ovos de chocolate são alvos do IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas em todo o Estado. Na região, fiscais estão verificando se os brinquedos que vêm nos produtos estão dentro dos padrões de segurança. Todos os brinquedos devem estar embalados para que não haja contato com o chocolate. Também é necessário a impressão da classificação da faixa etária, o selo do Inmetro e do organismo certificador. A operação é realizada em 10 cidades do Estado de São Paulo e a fiscalização vai até esta quinta-feira. Se o consumidor tiver alguma dúvida ou denúncia, o telefone para informações é o 0800 013 05 22. O objetivo realiza Gincana em prol de entidade beneficente. Confira a matéria. Com o objetivo principal de arrecadar alimentos, o Colégio Objetivo realizou entre os dias 8 e 13 de março mais uma edição da já tradicional Gincana de confernização, que contou com a participação de praticamente todos os alunos da escola, desde o ensino fundamental até o médio. Segundo o regulamento, cada alimento arrecadado foi contado como ponto entre as equipes participantes. Mais importante do que o resultado foram os muitos quilos de alimentos arrecadados, através de doações dos próprios alunos que estão sendo contabilizados e brevemente serão entregues ao lar da criança Irmã Júlia, segundo informou a professora Verônica Veríssimo de Macedo, responsável pela Gincana. Essa Gincana teve a ideia de fazer a confraternização dos alunos novos com os alunos antigos e também pelo projeto Solidário, ajudando as crianças carentes. É o nosso primeiro ano e graças a Deus por muito sucesso. Conseguimos arrecadar cerca de 300 quilos de alimentos. A equipe vencedora que fará a entrega de prêmio. O encerramento aconteceu na manhã do último sábado no ginásio de esporte subjetivo, onde foram desenvolvidas muitas atividades, que inclusive agradaram os alunos que participaram da Gincana. Eu achei muito importante a Gincana, porque além de ajudar o próximo, a gente está se divertindo e foi uma manhã muito boa. Um programa do Governo do Estado vai ajudar os produtores de arroz da região. O projeto dá sementes para os agricultores na tentativa de aumentar a produção paulista e reduzir a dependência de abastecimento de outros estados. A ação foi criada em fevereiro e além de fornecer sementes, a ação ainda reforma máquinas usadas para a produção. No Vale do Paraíba, a produção de arroz vai do Cruzeiro a São José dos Campos. Na região, são 300 imóveis rurais que produzem por ano, no período de fevereiro a junho, um milhão de sacas de 60 quilos em casca. Um bingo clandestino foi descoberto em uma casa no bairro Parque Aeroporto, em Taubaté. A polícia chegou até o local depois de uma denúncia anônima. Dezessete máquinas caça-níqueis foram apreendidas na casa. Os equipamentos foram encaminhados para o segundo distrito policial para serem periciados. Segundo a polícia, 12 pessoas que estavam no local prestaram depoimento. Três vão responder em liberdade por exploração de jogos de azar e as outras nove foram liberadas. Vamos para um rápido intervalo. Em instantes estaremos de volta. Fique com imagens da Praça São Benedito, em Pina Manhangaba. Você tem a hora certa para ouvir a palavra. Programa Momento de Reflexão, com o pastor Luiz Otávio. Apresados amigos e amigas, gostaríamos de dirigirmos a vocês que estão nos assistindo a uma mensagem de paz, de vitória e de esperança. Programa Momento de Reflexão. Queremos compartilhar com vocês um momento de reflexão. Com o pastor Luiz Otávio. 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 Legenda Adriana Zanotto